e nesse vídeo que ensino como colocar o Instagram no Facebook é bem simples é bem fácil tutorial mas eu quero que você deixe o like nesse vídeo se você conseguir não esquece de comentar se você também conseguir porque é muito importante que eu fique sabendo se realmente está dando certo tutorial abre o teu Facebook aí você vem aqui ó no seu perfil clica na foto no seu perfil você vai desabrir seu perfil para mim esse detalhe aqui ó aí tem que editar detalhes públicos aí você vai lá embaixo tem que o links adicionar clica em cima links sociais está aqui pronto aí você vem aqui adicionar link social aí você clica sobre plataforma e escolhe o Instagram aqui você vai colocar o nome do usuário vou colocar uma aqui coloquei o nome do usuário basta vir aqui no Ok no tecladinho Ok pronto já foi adicionado um Instagram aí quando eu coloco eu venho aqui ó em salvar bem simples foi bem fácil esse tutorial eu vou estar finalizando o vídeo aqui agora e olha não esquece de comentar para ver eu quero saber se realmente o vídeo deu certo então que o comentário é muito importante se você conseguiu não custa nada você ir lá e falar consegui não deu certo olha finaliza o vídeo aqui